Cristina Ferreira mostra-se na Madeira dia de trabalho muito especial. Cristina Ferreira viajou novamente, esta sexta-feira, desta vez, para a Madeira Desvendou. Nas redes sociais, um pouco do que tem andado a fazer. Um dia de trabalho muito especial. Começou às 5 da manhã no aeroporto, já fiz uma entrevista, descreveu a apresentadora. Segue uma produção num sítio mágico, acrescentou Cristina Ferreira, que tem partilhado nas historias alguns dos locais por onde tem passado. Logo pela manhã, Cristina Ferreira mostrou-se a bordo de um avião da TAP ao lado de Jorge Frade, Inês Franco e Inês Menedeso da Silva.